Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Sim, mudança de vida e hoje. E tudo começa com uma decisão. Deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Lança os teus cuidados no Senhor. Lança ansiedade no Senhor, porque Ele tem que cuidar de você. Não se inquiete, não fique preocupado, preocupada. Apenas levante-se e confie no Senhor, porque, porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Não serei constrangido. Porque Deus está comigo, eu não vou ser constrangida, você não vai ser constrangido. Por isso, eu me opus firmemente. Por isso, gente, como eu gosto disso, eu me opus firme como uma dura rocha. Vamos, fique firme. Porque se o Senhor está com você, você não vai se decepcionar, não vai ser constrangido. Aqui, ó, tem mais. E sei que não ficarei decepcionado. Não, isso é um presente, não é? Isso é um presente. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda, olha a convicção dEle, não serei constrangido. Se Deus está comigo, não tem constrangimento. Acabou. Então, o que que eu vou fazer? Por isso, eu me opus firme como uma rocha, como uma dura rocha. Então, eu vou me colocar de uma forma tão firme, como uma dura rocha. Não, esse é meu lugar. É isso que Deus espera de mim. Eu me coloco aqui e ninguém me tira daqui, não. Não, não, estou firme. Firme. Firme, estável. Seja estável, consistente, firme. E sei, eu amo quando eu encontro isso na Bíblia. Sei, fala de convicção. Eu sei, eu tenho convicção disso. Sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu sei quem tenho crido. Eu sei que está comigo. Isso não é forte. Eu sei. Você tem que saber. E sei que não ficarei decepcionado. Você está com medo de alguma coisa, de dar um passo. Está com medo de constrangimento. Está com medo de se decepcionar. Está com medo de algo dar errado. Você está aí, talvez, remoendo coisas. Conjecturando. E se isso, e se aquilo, e se tem gente que pensa tanto, 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 que não faz nada. Você fica aí só pensando, 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 você não vai fazer nada. O que está faltando na vida de muita gente é ação. Tem gente que faz o que não tem que fazer e nunca faz o que tem que fazer. Entendeu? Por exemplo, o que você não tem que fazer? Ficar aí remoendo o passado. Se distraindo. Falando bobagens. Que está difícil. Que você está com medo de alguma coisa. Parado, parado, parada, só pensando. E se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. Pensa os pensamentos de Deus. Pensa. O que o Senhor falou para Josué? Josué medita na palavra dia e noite. Fale a palavra. O que está lá no Salmo 1? O justo, aquele que medita. Como é feliz aquele que medita na palavra dia e noite. Porque essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Pensa a palavra. Para de ouvir coisas negativas. Mentes negativas. Falas negativas. Se afasta. De gente negativa. Incrédula. Que tudo é difícil. Não dá. Saia. Oh, saia. Sai disso. Em nome de Jesus. Para Deus fazer uma grande obra na vida do Abraão. Ele disse, oh. Saia. Desta terra. Do meio de seus parentes. E da casa do seu pai. Muitas vezes, meus queridos. Deus tem algo tão grande com a pessoa. Mas se a pessoa não sair. Ela tem que sair daquele lugar. Ela tem que sair daquelas, do meio daquelas influências, sabe? Daquele padrão. Ela tem que romper. Deus não quer você a sombra de ninguém. Deus não quer você escondidinho aí, ó. Atrás de alguém. Assuma o seu lugar em nome de Jesus. Ocupe o seu lugar. O lugar que é seu. Em nome de Jesus. Eu vejo gente que nunca deixou de ser filho. Não faz nada. Está escondida atrás do pai. Ou atrás da mãe até hoje. Escuta. Gente infantil não prospera. Gente imatura não prospera. Quando eu era menino. Andava como menino. Descorria como menino. Fazia coisas de menino. Mas quando eu me tornei adulto. Eu fiz coisas de adulto. Uma criança. A Bíblia fala. Que a criança. Ela é herdeira. Ela tem a herança. Mas ela não pode usufruir. Porque ela é criança. Ela precisa ter um tutor. Então até quando você vai agir como uma criança? De forma imatura. Infantil. Tola. Insensata. Você quer coisas de adulto. Mas age como uma criancinha. Você quer que Deus confie coisas muito grandes nas suas mãos. Mas é só religiosidade. Emocionalismo. Atitudes infantis. Uma infantilidade. Ai, estou magoado. Coisa de gente pequena. De criança. De criança. Criança é que estou de mal de você. Eu estou de mal. Adulto não. Adulto não. Sai desse lugar. Baixa. Sabe por que você? Vive falando. Ai, me decepcionei. Porque você é infantil. É infantil. Ai, estou decepcionado com você. Criança. Você nunca vai ver uma pessoa madura agir dessa maneira. Nunca. E livre. Livre e madura. Madura e livre. Você não vai ver. Porque pessoas maduras e pessoas livres. Primeiro, né? Uma pessoa livre. Aceita as pessoas como elas são. Ponto. Uma pessoa madura. Ela baixa a expectativa dela. Em relação às pessoas. Ela aceita as pessoas como elas são. E assim, ela simplesmente faz o que ela tem que fazer. O outro não controla ela. Ela não é controlada emocionalmente. Tem gente que é totalmente controlada emocionalmente. É dependente emocionalmente. Muitas. Também não vou fazer mais nada por você. E isso, infantil. Não domina. Não controla. Não governa. Você foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Você recebeu poder para governar, para dominar. Você recebeu a bênção para ser frutífero, fértil, para multiplicar, para crescer, para abundar. Para ter uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância e desfrutem dela. Entendeu? Então, essa história de que eu não vou fazer mais nada, porque eu estou ofendido com você. Imaturo. Imatura. Primeiro, o que a gente não faz porque alguém merece, porque nós também não merecemos. Perdão é para quem não merece. A gente perdoa porque nós somos inteligentes. Porque se nós não perdoarmos, o peso vai estar na nossa vida. Mas, nós fazemos pelas pessoas, porque nós sabemos que essa é a vontade de Deus. E quem se doa, quem serve, sempre será o maior. O maior é o que serve, dai e receberão. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Nós entendemos muito bem como as coisas funcionam. Então, nós não dependemos emocionalmente de alguém. Nós não fazemos porque aquele alguém vai nos retribuir. E porque fez bem, ou sei lá o que. Nós fazemos porque nós ouvimos a voz de Deus. E gente madura ouve a voz de Deus e faz o que é certo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não vos canseis fazer o bem, porque é seu tempo. Vocês vão colher. Se não, se não, se não, se não, se não, desanimar. Então, gente madura, não vive magoada com ninguém. Porque não se magoa. Como não se magoa, bispo? Não. Porque ela sabe quem ela é. Ela sabe onde ela deve estar. Ela sabe o que ela tem que fazer. E ela faz porque ela sabe o que tem que fazer. E ela sabe que ela vai receber de Deus. Se ele quiser usar alguém, mas vai ser ele, ele vai usar. Entendeu? Nós fazemos pelas pessoas porque é isso que Deus espera de nós. Tem gente que é ingrata, tem gente que não vai dar nem um muito obrigado. É normal. Mas você não é controlado. Você controla, você governa. Ninguém vai controlar você. O que a pessoa pensa, sente, acha, faz, não controla você. Então você nunca vai se decepcionar com ela. Você não tinha expectativa com ela. Você tinha boas intenções com ela. Não expectativas. Porque o ser humano é falho. Eu não quero que você tenha expectativas comigo. Eu sou falha. Não, não. Eu sou falha. Tanto que você nunca, nunca pode pegar todos os meus vídeos assim de anos. Você não vai encontrar nada. Nada. Ali. Eu nunca trabalhei para trazer as pessoas para mim. Mas sempre para Deus. Você não vai encontrar nada disso. Porque eu não quero que você venha para mim. Eu quero que você vá para Deus. Eu quero ser apenas esse canal. Eu estou aqui para contar para você que tem um Deus grande, forte, que pegou uma menina que não sabia o que fazer da vida. Triste, infeliz, queria morrer. Mãe de um filho doente. E mudou a vida dela. Quando ela creu, ele mudou a vida dela. Mudou a vida do filho e vem mudando. E eu conto isso. E tudo mais que ele me dá. Ele trabalha comigo. Eu venho e já passo. Eu aprendo e já ensino. Aprendo e já ensino. Eu entendi, saio praticando. Eu entendi que se eu quiser ter uma vida incrível, eu tenho que estar no lugar de dar. De servir. Entendeu? Eu tenho que ser uma pessoa doadora. Isso é que vai levar a minha vida assim para um nível alto. Que vai me levar a cavalgar nos altos da terra. Compreendeu? Não tem lugar a ser mais miserável do que você viver cheio de si mesmo, egoísta. Aí travado. Dependente totalmente, emocionalmente alguém, de opiniões, de aprovação. Aí você não faz porque você vive correndo atrás dessa aprovação. E aí você morre de medo de não ser aprovado. Por trás está lá o quê? O maldito perfeccionismo. Para com isso. Para. Não tem nada que estraga mais com a vida de uma pessoa do que perfeccionismo. Você não é perfeito. Você está caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Todo dia você pode melhorar um pouco mais. Eu não sou perfeita. Todo dia eu avanço um pouco mais. É só não parar. E assim, a gente erra. Faz parte da vida. Mas se você aprende com seus erros. Errou? Aprendeu. Já sabe o que não fazer. Segue. Alguém falou, achou. Isso é problema dela, não é seu. O que ela pensa, o que ela acha, é problema dela. Você não é responsável pelo que ela sente, mas pelo que você sente. Você não é responsável pelo que ela pensa, mas pelo que você pensa. Você não é responsável pelas emoções de uma pessoa, mas pelas suas. Você não é responsável pela vida daquela pessoa, pelos resultados dela, mas pela sua vida e os seus resultados. Então assim, definitivamente, não tente mudar ninguém. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Trabalhe com a ajuda do Espírito Santo para mudar você. Para você mudar. Porque o livre aceita as pessoas como elas são. O maduro, ele não tem expectativas em relação às pessoas. Ele baixa. Ele aprecia as pessoas. Ele apenas faz o que ele sabe que ele tem que fazer. Ele não é movido por emoções. Toda pessoa que é totalmente dominada por sentimentos, você pode ter certeza que ela vai ser infeliz e fracassada. Porque estou sentindo, faço. Não estou sentindo, não faço. Hoje gosto. Depois não gosto. Você vê, as pessoas casam porque estão apaixonadas e descasam porque não estão mais apaixonadas. É assim que o mundo vive. Gente imatura, gente imatura, insatisfeita, entendeu? Vivendo uma vidinha rasa e assim, construindo tudo na areia. Isso não é vida para você, não. Deus tem coisa grande para você. Casamento é aliança. É aliança. Por isso que eu sempre falo, falo para os jovens. É assim, um encontro de duas pessoas que agora vão se tornar uma, para um propósito. E elas vão viver com propósito. Por isso que eu sempre falo, se una, seja para casar, para uma sociedade. Apenas a pessoa, só faça aliança com gente que tem os mesmos valores e princípios que você. Se não tem, caia fora. Olha, se a pessoa não está disposta a fazer, sabe, com você, se ela não está disposta àquilo que você quer para a sua vida, ela não está aberta, ela não crê nas mesmas coisas, ela não quer estar envolvida com as mesmas coisas que você, não é para você. Escuta, ninguém é compatível. Essa história de ficar, nós somos incompatíveis. Ninguém é compatível. Mas lembre-se que princípios, valores do reino, aí você não pode abrir mão. Cada um é de um jeito. Mas, se a pessoa não crê no seu Deus, não quer o mesmo estilo de vida, igual, por exemplo, quando uma pessoa quer ser interna, ela só vai poder casar com o interno. Porque como é que ela vai ser interna e casar com o externo que não quer ser interna? Não cabe isso. Ela vai ter que, ou o outro vai ter que ter chamado, né, e vir, ou ela tem que acompanhar. Porque como é que isso vai dar certo? Aí, tem gente que fala assim, Ah, então, eu acho que vou separar porque agora eu descobri que nós, sabe, não temos o mesmo propósito. Ah, agora é tarde. Assinou a linha pontilhada, você fez uma aliança? Ah, ah, agora não. Agora você faz funcionar. E deixa na mão de Deus. Mas você ainda não casou? Então, o que você faz? Observe essa pessoa. E se ela não está disposta às mesmas coisas que você, não é pra você. Então, assim, escuta, queridos. Se a gente aprender com a palavra de Deus, nós vamos ter uma vida incrível. Fique com a palavra. Confie na palavra. Siga a palavra. Bíblia diz assim, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Para subjulgar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis. Para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze, romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Ei, confie em Deus. Deus está com você. E Ele vai adiante de você. Ele abre portas. E Ele vai trazer para você o que você assim nem pensou. Tem tesouros escondidos aí. Que vão ser revelados. Vão ser trazidos para você. Confia na palavra. Levante-se e faça o que Deus vem falando com você. Levanta e vai. Não tenha medo. Olha o que o Senhor falou. Eu te seguro com firmeza. Para subjulgar as nações diante de você. Arrancar a armadura dos reis. Não temos obstáculos. Apenas confie na palavra e vá. Para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Sim, Ele vai abrir portas grandiosas para você. Irei adiante de você. E apleinarei montes, derrubarei portas de bronze, romperei trancas de ferro. Sim, todos os obstáculos serão tirados se você enfrentar e não parar por nada. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Ele está te convocando pelo nome. Ele quer que você saiba que Ele é o Senhor da sua vida. E tem muito tesouro escondido aí. Que à medida que você for desbravando, você vai encontrar. Porque Deus vai trazer para você. Mas tem que se levantar e confiar que Deus te segura com firmeza. E Ele está mandando você avançar. O que Deus tem falado para você fazer? Faça corajosamente. Levante-se e haja a sua fé. Porque Deus garante vitória para você. Ele abre portas. Ele destrava situações. Desde que você creia. Ele traz coisas que você nunca nem imaginou. Desde que você creia e haja a sua fé. Primeiro você se levanta. E começa a romper. A fazer o que você nunca fez. E aí você vai ver. O retorno disso. Vai fazer o que você nunca fez. Confiando na palavra. Muda. Se nada mudar, nada mudará. Faça o que você já sabe. Você sabe o que deve fazer. Então vá e faça. Exatamente isso. Chega de desculpas. Apenas se levanta. Levanta. Levanta e anda. E vá fazer o que você já sabe. Corajosamente. Por crer na palavra. Quando a gente crê na palavra. A gente faz. Porque a gente sabe que Deus nos segura com firmeza. e Ele vai honrar os nossos passos de fé. Confia em Deus. Se crer, desejar, quiser, orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro por esta vida tão amada. Que esta palavra tenha entrado. Que ela se levante. Que ela confie na sua palavra, Senhor. É uma questão de fé. Ela precisa crer naquilo que ela já tem ouvido. Ir lá fazer. Algumas pessoas, o problema é que elas tem obesidade cerebral. Elas tem tanta coisa dentro delas, mas elas não fazem. Elas não servem. Elas não se doam. Elas não arriscam. Elas não rompem. Elas não agem. E o Senhor está dizendo, vá. Levanta e anda. Ah, e eu vou te honrar. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Consagro tudo. Peço vitórias, definições, portas abertas. Abençoa o teu povo em todo lugar. E peço respostas. Responda o nosso povo, Senhor. Todas essas pessoas que têm orado comigo. Que têm enviado seus pedidos. Responda, meu Pai. Eu quero receber muitos testemunhos, Pai. Responda. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, moção de conquista. Senhor, uma vida abundante na vida desses fiéis doadores. Ah, Deus. Levanta mais semeadores porque precisamos. E honra o nosso povo. Visita cada um agora. E que essa pessoa esteja recebendo a força que ela precisa. E rompendo para a glória do teu nome. Rompendo em fé. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. E agradeço. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descrito e Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico. E onde vou estar às 19h30 com muita alegria. Com a reunião para a renovação da mente. Depois, a quinta, 24 horas. Maravilhoso. Como é bom orar. Estamos aqui para apoiar. E é um prazer. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Vem aí. Propósito da mudança. Em breve. Música 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 Música